Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança. Após o sinal. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. A cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL